Gente, olhem o absurdo. Parece que a Big Pharma conseguiu que um médico fosse a uma aula de congresso dizer que o LDL colesterol, é a fração LDL do colesterol, aquela que faz nos exames, tem que ser o mais baixo possível para que você tenha saúde cardiovascular e evite doenças cardiovasculares. Gente, isso não tem respaldo bioquímico em fisiologia humana, em estudos robustos, e isso vai contra a perfeição de Deus no ser humano. Sabe por quê? Como é que Deus ia colocar dentro de nós algo que quanto mais baixo, melhor. Então pra que está dentro de nós? Não faz sentido. O LDL colesterol é fundamental para a saúde dos nervos, para a membrana de todas as células, para a produção de vários hormônios, é fundamental a vida. Então tem um mínimo e um máximo desejáveis. Ok? Um abraço.